Música Faz o Senhor Jesus amados Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida e repousando sobre cada lar Cada um de vocês que estarão ouvindo este vídeo Ou vendo A palavra do Senhor em Salmo 1 Vai dizer assim Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios E nem se detém no caminho dos pecadores e de noite Tá bom? Que Deus abençoe E um ótimo dia Para cada um de vocês E você que gosta de ver meus vídeos Se inscreva lá no meu canal Pastor Tiago Barbosa Que Deus abençoe E deixe a sua curtida Fica na paz Tchau Tchau Obrigado.